Olá, eu sou o Manuel e sejam bem-vindos para mais um vídeo de bom! Depois de duas semanas sem postar vídeo porque eu tava sem internet no meu computador Finalmente eu tenho internet agora Eu cheguei a comprar um adaptador pela internet Só que eu comprei o errado, cuidado com o burro Comprei esse aqui na Shopee, paguei 10 reais E aí só veio com o Bluetooth em vez de Wi-Fi E aí ontem eu saí e consegui comprar no centro Um adaptador que nem esse, só que com Wi-Fi E bom, mas esse não vai ser o foco do vídeo Mas bom, antes de começar o vídeo, se você é novo no canal Escreve aqui embaixo que tem vídeo domingo, terça e quinta às 7 horas da noite Tá aqui eu olhando o Globoplay A propaganda própria é o Globoplay Um ovo aqui do lado E esse aqui é o adaptador Comparado a esse, esse aqui tem antena e aí então pega Wi-Fi Agora sim vamos ter vídeo, tanto que vocês estão assistindo agora esse vídeo Mas bom, esse não é o foco do vídeo Hoje, dia 20, tá lançando o filme da Barbie E a gente vai ir no cinema assistir Tô muito ansiosa, eu nunca fui assistir Barbie quando eu era pequeno Eu sempre gostei de outros desenhos, tipo Ben 10 E hoje a gente vai assistir Barbie no cinema Então quando a gente estiver saindo Eu e o pessoal vou começar a gravar tudo pra vocês Mas não vou dar spoiler assim do filme não Porque o pessoal não vai querer assistir o vídeo Então até daqui a pouco Uma hora depois Já tamo aqui no cinema A gente mora na frente do cinema e tamo atrasado A gente mora na frente do cinema O que você é? O que você é? Bom, já se passaram dois dias que eu ouvi o filme A gente já tá no sábado E foi na quinta que eu gravei E eu ia finalizar o vídeo com os meus amigos Que apareceram ali no take Antes do cinema Mas eu não sei onde é que eles estão nesse momento Então eu vou finalizar sozinho Mas eu gostei bastante do filme Não é muito pra criança assistir Porque fala de política, essas coisas Então a gente levou o Zé junto Tem seis anos e ele não entendeu metade do filme E aí ele começou a jogar joguinho no telefone no final do filme Porque ele não tá entendendo mais nada, coitadinho Mas vale muito a pena assistir Mas bom, esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, deixa seu like, comenta, compartilha Se inscreve no canal Lembrando que tem gente domingo, três, quinta, sete horas da noite E muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo